Esse lance do... Mas tu fez uma outra parada no Facebook lá, que foi descobrir um bagulho que ficava jogando pessoas que estavam assistindo um stream de alguém pra outros, né? Então, na real tem duas situações que isso acontece. Inclusive eu queria mandar um salve aí pros amigos do Facebook e ficarem botando a culpa na gente, tá ligado? Que a gente não faz o bagulho direito aí, ó. Porra, olha o seu próprio quintal aí, ó, rombado. Vai lá, continua. Eu cansei de ouvir essas porras, viu? Porque os caras saem da tua live. Sai da minha live nada, cara. Era simplesmente dropado na live dos outros. Então, tinha esse bug. É... É que assim, deixa eu ver. Eu li uma matéria num... Num portal importante falando de tuas. Caralho. Então, mas na real são duas coisas diferentes, tá? Essa falha que eu reportei não tem a ver com esse lance de que as pessoas do nada caíam na live dos outros. Mas eu reportei também esse lance. Só que assim, eles têm um programa chamado Programa de Bug Bounty, é o nome disso. É Recompensa por Bug. Então, são várias empresas que, tipo, já investiram tudo o que eles têm pra investir em segurança. E a verba de segurança aumenta a cada ano. É um bagulho que cada vez tem mais leis atrás que te ferram se você não tiver segurança. Os próprios clientes cobrando mais, né? Então, tipo, o Bug Bounty do Face, ele, tipo, é muito tradicional e tudo mais. Só que ele é um bagulho feito pra falhas de segurança. Ele chama Bug Bounty, mas não é qualquer bug. São falhas de segurança. E o que é uma falha de segurança? É uma coisa que comprometa a privacidade. Então, eu consigo, tipo, ver as suas inboxes. Isso é uma falha de segurança, então isso vai ser recompensado. Só que o caso que estava rolando, que as pessoas eram dropadas pra outra live, não tinha... Não era uma falha de segurança. Só que como eu estava bem brother da galera do Face, inclusive conhecia os engenheiros responsáveis pelo gaming, eu estava puto com isso também, porque eu assistia as lives da Diana e do nada eu era dropado, me mandaram pra outra live. E aí eu analisei o código ali mesmo e vi que, tipo, o que acontece? O Face... Tipo, a live do Face nem era pra ser uma live. Aquele ali não foi feito pra ser uma tela de live. Era uma tela de vídeo on demand, com comentários fixos que virou um chat. Então, tipo, demorou pra aquilo tomar formato de live. E o player de vídeo tinha uma parada que, quando o vídeo acabasse, ele tocaria um outro que é sugerido pra você ficar naquele loop de vídeo sem fim, tá ligado? Que você gosta do próximo e vai. E aí, quando dava qualquer buffering um pouco mais pesado na live, o código achava que, tipo, ah, ok, o live acabou, vou tocar o próximo vídeo. Entendi. E te jogava pra uma próxima live. E aí, quando eu saquei, que era isso, eu reportei... Isso eu reportei pros engenheiros, não ganho dinheiro, porque não é uma falha de segurança. Deveria, né? É a minha opinião. Seria bom, né? Mas, assim, eu reportei pros caras e tal, consegui pegar as evidências de que isso tava acontecendo, expliquei lá e tal. Como é que tu analisa essa porra? Tu falou, analisei o troço. Tu faz o quê? Tu abre o teu navegador? É, então. No navegador tem uma ferramenta de desenvolvedor. Tu usa o mesmo navegador que eu, por exemplo? Sim, se você entrar no seu navegador, você vai ter umas ferramentas de desenvolvedor que abre uma telinha que você pode debugar um monte do código que tá rodando no seu navegador. Naquele momento ali. Isso. É claro que, tipo, um sistema tipo o Facebook tem o lado do servidor. Esse negócio você não consegue ver o que tá acontecendo lá. Mas tem muito da aplicação que tá no seu lado, o lado do cliente. Aquele seu lado, apesar de não tá amigável pra ser analisado, dá pra analisar. Tipo, acontece um erro de algum script e vai aparecer no console lá. Ó, tá acontecendo um erro nessa linha de código e tal. Então você consegue ter uma noção de alguma merda que tá acontecendo e estudar levemente, pelo menos o lado do seu navegador consegue estudar a aplicação assim, né? Entendi. Isso é legal, esse negócio de bounty, né? Que as empresas têm... Tipo, um mercado que você é independente e você pode, dependendo do seu talento como hacker, fazer o seu sustento. Hoje em dia, quais são as fontes de renda de um hacker? Então, cara, assim, de forma independente, realmente, é fantástico isso que você falou. Mano, é muito legal, assim. Porque qualquer pessoa... Às vezes o cara trampa numa empresa de tempo integral e aí chega no final de semana, ele vai levantar uma grana e vai tentar achar uma falha, tá ligado? Pra mim começou muito, assim, esse lance de bug bounty. Porque eu comecei fazendo consultoria. Até eu ir pra realmente esses bug bounts, levou bastante tempo. Porque eu tinha a impressão de que era muito difícil, que eu ia ter que investir muito tempo e que eu não ia ter aquele tempo. Depois eu fui perdendo esse respeito excessivo pelas empresas e vendo que sim, as falhas acontecem até no quintal do Marcão lá. Então... Tu já pegou um montão desses de bug bounty aí? Cara, tipo, sim, eu tenho um número legal de falhas, assim. O legal é que, tipo, eu comecei com falhas... Tem empresas públicas, tipo, que tem o chamado bug bounty público. Que é, tipo, qualquer um, você, você, a qualquer momento, quer agora lá testar falhas, se você achar, eles vão te pagar. Então são as mais top, porque tá o mundo inteiro fuzilando os caras de teste. Afinal, é farmar dinheiro quase, né? E tem até o que a gente chama de bag bounty, que são os malas que imploram. Não, isso aqui é uma falha assim, por favor, me paga. Porque, tipo, mano, é farmar dinheiro, de certa forma, né? Cara, desculpa cortar, mas qual que foi a falha, assim, mais da história dos hackers que pagou mais ou algo do tipo? Você tem algum conhecimento assim? Nossa, velho, pior que eu não sei de cabeça, mas tem muitas falhas que... Não, só fiquei curioso porque eu queria saber, assim, o hacker mais pica que já existiu. Ah, tem um brasileiro que, porra, que hoje trabalha na área de segurança do Face, que ele achou uma falha do Face que, pra mim, foi a falha mais crítica que se registrou no Facebook. Era uma falha em um dos servidores de autenticação. Então, quando você faz o login ali, então era nesse servidor, ou seja, não tem servidor mais crítico pra você achar a falha. E era uma falha que, talvez, dependendo do cenário, possibilitasse ele a ganhar acesso ao servidor. Aí, tipo, quando a gente faz o bug bounty, a gente não pode testar todos esses cenários. A gente não pode ir longe demais, tá ligado? A gente comprova o mínimo necessário pra falar, está vulnerável. Mas, tipo, se eu achar, por exemplo, uma falha que eu consiga ver o banco de dados, coisas, eu, tipo, sei lá, só posso ver no máximo a versão do banco de dados e parei, tipo, ó, comprovei e parei. Se você continuar, os caras não te pagam mais, porque, fala, você abusou do... Tu virou um criminoso, você virou um hacker do mal. Você está pegando os dados dos meus clientes, tá ligado? Então, quando eu vou testar em contas, tipo, a falha do Face, depois eu conto melhor, mas eu usei conta da Diana, que eu tinha permissão, usei conta do Gelli, que eu pedi permissão. Então, pra eu montar a minha demonstração, eu só usei contas que eu tinha permissão, senão você perde o direito a bounty. Teve até um cara que achou uma falha, que eu acho que ele podia postar no feed, tipo, pelos outros, uma parada assim, e o Face demorou pra responder ele, ele foi e postou como se fosse o Mark Zuckerberg, tá ligado? Caralho! E aí ele perdeu o bounty, ele ia ganhar uma vela de uma grana, mas, tipo... Quanto que esse brasileiro ganhou no bounty? Na época o Face pagava menos. Ah! Só que isso foi um bagulho da hora que, tipo, a comunidade inteira ficou muito puta, porque, tipo, tinha uma matéria do Face falando... Quando lançaram o programa de bug bounty do Face, eles falaram assim, se existia uma falha de um milhão de dólares, nós vamos pagar a falha de um milhão de dólares. E aí esse brasileiro achou uma porra... A falha é muito crítica, tá ligado? No coração do bagulho, e deram 35 mil dólares pra ele. E aí todo mundo da comunidade começou, porra, então qual é a falha? Se essa não há, pois é. É, então qual é, tá ligado? E aí rolou bastante debate sobre isso no Twitter, comunidade e tal, e aí o cara atualizou falando que eles aumentaram o bounty e que ele não ia poder falar o valor, e ele foi contratado pelo Face depois. Que da hora, mano, que foda, que foda. Esse cara é fudidão, essa BR tá lá na gringa trampando na equipe de segurança do Face. Que legal, que legal. Tem muito BR bom, mano. Ah, mas... Muito BR bom. Eu acredito. Os BR, eles são piratas, rato, mano. Os caras tão ali... Eu acho que essa cultura brasileira é boa pro hacking, tá ligado? Sim. Um monte de ratos. É, total, mano. A gente, com essas gambiarra que a gente faz, isso é hacking, velho. Como que foi? A gente hackeia a vida. Exato, exato, mano. Tem que hackear, né? Porque, assim, no Brasil, se você não faz isso, você morre. É, você morre. Pô, mas qual que foi a falha que tu achou, afinal, do Facebook? Ah, sim. Então, aí eu tava fazendo esse programinha pra Diana, né? O bagulho que vem as stars e tal. Numa versão melhor. Acho que ficou uns 40 streamers usando na época. E... E aí ela tava ao vivo no dia que eu tava analisando lá o painel e eu olhei pro recurso de gank. Falei, caralho, isso aqui ia ser uma delícia se tivesse uma falha nessa porra. Liguei pra Diana na live e falei, Di, quando você for fechar a live, deixa eu fechar pra você. Porque eu vou analisar como funciona o clique do fechamento da live aqui. E aí, fechei a live por ela. Aprendi como é que funcionava o pedido ao servidor de Estou fechando a live, estou gankando fulano. Modifiquei essa porra e coloquei uma página que eu não tinha acesso pra gankar outra página que eu não tinha acesso. E funcionou. Então, eu podia pegar qualquer live aberta no Facebook e redirecionar todos os viewers pra uma outra live que eu quisesse também. Mas desde que ela... Você podia pegar e finalizar, por exemplo, uma live que tivesse acontecendo? A live não finalizava, mas ela zerava de viewer, porque todo mundo era chutado pra outra live. Caralho, caralho. Era um grande bug, um poderoso bug, né? Sim, se eu quisesse fazer um script que abre o FBGG, vê todas as lives que estão no ar e manda todo mundo pra... Pra qualquer lugar, pode ser muito poderoso. Inclusive... Se o cara abrir outra live, eu vou lá e faço de novo. Valia bastante dinheiro esse negócio aí. Deu 10k a dó aí. Acho que valia mais, mano. É, há quem diga também isso, mas eu não reclamo, assim. É porque o Facebook Game era muito novo, talvez, não valia mais. Se fosse algo muito... Na verdade, é separado do Facebook Game essa área. Ah, é? É, essa conversa é com a área de segurança, tá ligado? Então eles pagaram pouco mesmo, vai tomar pouco. Caralho. Mas é que, tipo, o Face paga bem. Na real, o Face tem que pagar bem. Por conta do seguinte, tipo... O Face, eles são muito bons. Os caras de segurança e tal, eles já foram muito martelados. Então eles já se desenvolveram numa forma de... Tendo menos bugs, tá ligado? Então é muito mais difícil eu achar uma falha no Face do que eu achar uma falha de uma outra empresa que está começando a ter esse programa de recompensa. Então se eles pagassem o mesmo da empresa que está começando, eu não ia investir meu tempo no Face, eu ia investir meu tempo em quem está começando. Faz todo sentido. Então eles precisam pagar bem, senão ninguém vai para eles, porque eles são um nível hard, tá ligado? Quais são os bug-bounts mais relevantes aí do mercado atualmente? Cara, acho que quase todas essas empresas de tecnologia estão tendo. Ah, é? Tipo, Apple, Microsoft, Facebook, Google, PayPal. Dá para viver só de bug-bount? Dá, mas é arriscado. É meio cassino, né? Tipo, você pode acabar investindo os seus dias numa parada que você achou que ia ter um potencial e no final não teve e você, tipo, se fodeu. É, você não come. E você não come. Ou você pode, tipo, se dá bem para o cacete. É muito cassino. Então isso é um ponto que é complexo, assim. Eu não recomendaria. É só não é tão cassino porque tudo depende da sua habilidade de descobrir falhas, né? É, mas aí se não tiver uma falha. É, exato. Ah, mas sempre tem uma falha. Então, mas em quanto tempo você vai levar para achar essa uma falha? Às vezes mais de 30 dias. E aí você ficou sem comer nesse mês, tá ligado? É, demora às vezes mais de 30 dias? É muito difícil. É variável. Depende da situação. Tem gente que eu acho 3, 4 e tem semana que eu não acho nenhuma. Entendi. É foda isso. Mas numa semana, assim, normalmente você consegue achar uma ou duas. Geralmente sim. Até porque, tipo, eu participo dos chamados bug mounts privados. Então, assim, tem empresas que ainda não estão nesse nível de chegar. Mundo, venha todo mundo aqui. Tipo, são empresas que estão começando ainda. Então elas fazem programas de bug bounty só para pessoas selecionadas. E aí eu participo de uma empresa que seleciona hackers pelo mundo para participar desses bug mounts fechados. E é bem legal quando você tem essa empresa intermediando, porque, tipo, geralmente, tipo, ah, o Face, eu tenho que achar a falha, reportar para os caras, eles levam, sei lá, um mês para corrigir e só daí eu só pago. Essa empresa que eu participo, se eu achar a falha, o cara da empresa já vê realmente uma falha, não precisa nem o cliente dar o ok, mano. O cara já me paga, tá ligado? Entendi. Então, às vezes eu vou dormir e quando eu acordo já está o dinheiro no meu PayPal. Que da hora, cara. Isso é bem legal. Isso é muito legal. É legal entender como que a profissão hacker funciona de verdade. Então, você pode dar consultoria, você pode entrar nessas bug mounts. Que outras coisas você pode fazer? Tem sites na gringa também, eu também faço parte, sou líder de pesquisa de um, que o modelo é diferente. Isso é legal para você ter como paralelo para quem faz bug mount e não ficar justamente nesse risco. Esse modelo, eles formam um time de hackers a cada duas semanas, então, tipo, é você mais três, e te dão um projeto que você vai ter que testar. E aí você faz 36 horas de teste no seu tempo ali, se quiser distribuir entre duas semanas, entre uma, sei lá. Você faz o teste todo e dá o seu relatório. Então, independe de quantas falhas você recebe uma grana fixa. Legal, legal. Então, isso é bom para ter como paralelo. E como eles sabem qual relatório são legais e quais relatórios não vale a pena eles investirem? Então, você começa a ter um sistema de... Reputação? É, de reputação. É uma gamificação interna. Então, cada falha que você reporta internamente, a sua reputação vai subindo. Que legal. E aí... Você vai ganhando mais contratos maiores, melhores. Isso, você vira líder de pesquisa e tudo mais. E você é líder... Ah, que foda, que da hora. Mas eu acho que é uma merda ser líder. É? É uma merda ser líder. Inclusive, eu tenho o status de líder, mas eu peço para entrar nos projetos como pesquisador. Porque eu gosto de achar falha, tá ligado? E o líder escreve relatório pra caralho. Tipo, eu não quero escrever relatório, mano. É a parte chata do serviço. É, não. Porra, a vez... Nossa, é tipo... Te pune por ser líder. É, tipo... O líder pega as falhas que os outros estão reportando. Mas ele é remunerado melhor. Não. Ah, então é uma merda mesmo, porra. Pois é. Tipo, na verdade, assim, a responsabilidade dele para de se fazer a pesquisa e passa a ser analisar relatório. E por conta disso, ele pode pegar mais jobs paralelos, tá ligado? Ah... Então ele consegue ganhar mais porque ele vai fazer mais coisas. Entendi. Mas é muito chato. Deveria ter algum benefício, né? De ser... Uhum. Se liga. E eles são bem mais carentes de líder, porque são... Porque é chato. Só os tops, hein? Porque é chato. E eles são bem mais...